Pessoal, eu tinha colocado essa outra corda Calma Me machuca, tá vendo? É bravo Eu vou ter que fazer um cabreço pra ela Pra ela domesticar ela aqui Só pro cabreço dela com essa corda preta aqui Vou tirar aqui só pra vocês verem como é que vai ser Eu tinha colocado posicionada ali Só que não vou mentir pra você não Ela caiu, lá bagunçou, sabe? Eu tenho que trazer mais pra cá O gado, quando tá ficando bravo demais Você tem que amansar ela desde novo Igualmente raízes Quando tá crescendo muito, desde novinha A árvore desde pequena, você já tem que começar a podar ela já Aí você faz dela uma boa árvore Dessa no bezerro aqui Igualmente eu falei nos outros vídeos Dessa aqui eu vou fazer um exemplo Calma Tá cansada, mas eu sei se tá cansada Nunca vi o corda, nunca vi o gente Aí, ó Aí, linda, maravilhosa Você é linda Você vai ser a rainha aqui da fazenda Calma, você vai poder afogar Alegria daqui a pouquinho, já falei Deixa ela calma aí, galera Calma Eu não sei se a vantagem dela é só bater Espancar, calma Deixa eu agente aqui o cabelo Pessoal, só pra você ficar lembrando aí Eu vou ter uma medida aqui pro pessoal ver Calma aí Ó A cabecinha dela é muito pequenininha Você tem que ter o maior cuidado aqui, ó Deixa eu prender ela aqui pra ela afogar menos Aí, o nega vai ter que usar a corda aí Não tem que ser cego não Não tem que ser cego não Não tem que ser menino Não tem que ser cego não